Oi, amigos! Tá de volta com mais um vídeo pro canal. É um vídeo de um vídeo muito, muito, muito legal que eu tô muito ansiosa pra fazer. Já tem um tempo que eu tava querendo fazer, só que eu nunca fazia, por causa de que a lente demorou um pouco pra chegar, que eu também não sabia colocar lente. Fui aprender esses dias e aí falei, vou levar lá pro canal esse vídeo, que é um vídeo muito, muito, muito legal, que é provando lentes bizarras, mano. Eu tenho aqui quatro lentes super, hiper, mega bizarras. Ó, tem uma que é vermelha, vocês não vão conseguir ver direito aí. Mas enfim, eu vou colocar no olho. Essa é vermelha, essa é rosa, essa é branca, mano. Essa aqui é sinistra, tá? Sinistra essa aqui. E essa aqui é azul, bem fortão. Eu tenho duas aqui mais normais, que é uma verde, que inclusive até postei foto lá no Insta, até já postei. Se você não me segue no Insta, pode lá me seguir. E tem uma que é azul. Eu experimentei também, só que eu não curti muito. Eu acho que eu não combino com o olho azul. Mas enfim, eu vou experimentar todos aqui pra vocês. Me desejem sorte desde já. Deixa o like aí como sorte, porque eu não sei como que eu vou ser, véi. Coloquei uma vez, tá? Uma vez lente. Eu falei assim, já estou preparada pra esse vídeo. Então deixa muito like, 100 mil likes, que aí eu posso pedir mais lentes, outras lentes bizarras, pra experimentar aqui pra vocês. Fechou? Eu vou deixar um arroba da loja que me enviou as lentes. Véi, lá tem muita lente, muito top. Se vocês me acompanham no Instagram, vocês viram a verde deles. Pra quem gosta de usar naturalmente, assim, sabe? Sem ser, assim, as mais bizarras. As naturais são incríveis. Então eu recomendo muito. O arroba deles tá aqui em cima. Me segue lá no Instagram também, arroba Virginia. Porque lá eu estou online 24 horas. Então me acompanha lá. Se inscreve, estamos umas 5 milhões. Então vai, se inscreve, compartilha o canal com todo mundo. Pra gente bater 5 milhões o mais rápido possível. Fechou? Ativa o sininho. Saia vídeo todo... Já ia falar todo dia, meu sonho. Saia vídeo toda terça, quarta, quinta e domingo às 7 horas da noite. Não se esqueçam, toda terça, quarta, quinta e domingo às 7 horas da noite. Fechou? Comenta aqui em 10 vídeos o que vocês querem no canal. Que eu estou sempre lendo os comentários e sempre deixando o meu coraçãozinho. E agora vamos lá. Eu vou começar pela azul. Mas, às vezes, eu acho que eu não vou colocar. Porque eu já coloquei lá no Instagram. Se você quer me ver como fiquei com a verde. É só você ir lá no Insta. Que aí você vai ver... Gente, eu não consigo... Ai, eu não sei nem pegar direito nesse negócio. É o costume. Eu coloquei uma vez, eu coloco de novo. Nossa, agora é a parte mais difícil, gente. Você tem que abrir o olho assim, ó. Ah lá. É que ela é muito molinha. E ela é boa por isso, entendeu? Pera. Ai. Ai, não desistam de mim. Calma, vai dar certo. É que eu tenho medo de encostar no meu olho, entendeu? No meu próprio olho, assim. Mano. Ah, não. Brincou. Tava dentro já, véi. Pera, deixa eu molhar um pouco. Gente, tá vendo, né? Não é fácil. Então, assim, esse vídeo aqui vocês têm que deixar muito like. Só isso. Foi. Nossa. Me senti muito profissional agora. Tudo é colírio, é verdade. Tem que aplicar o colírio antes. É porque eu fico com essa... Não, mentira, não. Não, não, não. Precisa sim. Ó. Tô indo pra segunda aqui, tá? Olha só como é que tá o meu olho. Eu não combino com o olho azul. É real. É fato. O verde eu combinei. Agora o azul não combina. Nossa, muito profissional, véi. Tô numa estratégia, né? Nossa, mano. Olha como tá. Essa é azul normal que eu falei com vocês. Tá conseguindo enxergar direito, Tony? Tá sim. Ó. Deixa eu ver. Não fico? Fico sim. Fico muito estranha. Tô achando uma foto, gente. Acho que eu não gostei. Porque você não tá acostumada. Eu não tô acostumada, mas eu acho que eu não fico bonita de olho azul, não, Tony. Eu acho que eu não combino com o olho azul. Não, não, não. Eu não gostei. Eu não combino com o olho azul. Mas enfim. Esse olho... Tudo bom? Por favor, votem aí. O que vocês acham? Deixa eu fazer uma pose. Tô zoando. Agora é isso, gente. A do olho azul já foi. Nossa, eu sou apaixonada nessas lentes dessa loja, gente. Sério. É incrível. Essa loja é incrível. Mas enfim. Agora eu vou experimentar. Eu acho que é a rosa. Eu vou experimentar essa rosa. Vou tirar essa daqui e já volto pra colocar essa aqui com vocês. Voltei aqui com um pano, né? Uma coisa mais profissional. E aqui tá a lente rosa, gente. Já abri. Olha. Deixa eu pegar essa daqui. Mano, é muito sinistro. Olha isso. É muito sinistro. Eu nunca usei uma lente rosa na minha vida. Na verdade, eu quase nunca usei lente, né? Muito sinistro. Mano, sinistro. Você enxerga logo? No lado, assim. Mano, sinistro. Gente, sinistro. Bizarro, bizarro. Essa lente é bizarra. Eu vou ter que mandar até uma foto pra Laís, porque a Laís falou que ela queria usar um lente rosa. Parece uma vampira, gente. Nossa, que medo. Vocês não viram vermelha ainda, gente. Vocês não viram vermelha. Gente. Gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Mano, calma. Eu não tô conseguindo nem... Credo. Nossa. Credo. Acho que eu não sei lá. Ai. Acho que eu gostei. Tá conseguindo ver direito? Certinho. Choquei. O olho fica muito bizarro. Isso é lente bizarra, velho. Olha isso aqui. Tô em choque. Gente, agora eu vou tirar essa e eu vou pra azul. Azul escuro. Não é azul que nem aquela que ela é mais natural. Essa aqui é azul tipo... Tipo essa. Voltei aqui, gente. Com a lente azul já aberta. Tô começando a falar aqui do lado. Porque com certeza eu vou querer deixar uma foto. Eu tô tirando de todas, ó. Com a lente rosa. Eu tô tirando foto de tudo, mano. Que eu quero guardar. Ah, não. Eu com a lente azul não... Eu não achei que eu fiquei bonita, gente. Mas enfim. Eu sou a primeira pessoa no mundo que não combina o olho azul. É bom que aí dá um pouco de... Tipo, você tira aquela bed, sabe? Por que que eu não nasci com o olho azul? Gente, sinistro. Gostei dessa. Ai, eu gostei muito. Juro. E vocês não tão... Ninguém tá percebendo a minha rapidez de colocar, né? Ninguém... Todo mundo ignorou nesse fato. Tô mandando mó bem, velho. Eu peguei o medo, na verdade. Tirei o medo de enfiar o dedo no olho. Caraca, essa... Eu coloquei do lado errado. Mentira. Eu coloquei do lado errado. Era pra estar preta e volta, eu coloquei do lado errado. Eu coloquei do lado de avesso. Ai, meu Deus. Gente, que perigo. Por que que eu fiz isso? Ela volta. Agora eu não consigo puxar a lente. E agora ela vai pro lugar certo. Calma. Nossa, eu tô apavorada. Agora eu não consigo puxar a lente. Ah, eu vou limpar assim. Ela tá... Ai, eu vou limpar o meu cabelo. Juro. Agora eu não consigo puxar a lente. Ai. Ai, gente. Sério. É cada coisa que eu apronto na minha vida que eu juro. Oh, e essa lente aqui, tipo, ela é mó gostosa de ficar usando essa cor. E ela nasceu pra mim. E ela nasceu pra mim. Essa lente, ela nasceu pra mim. Gente, eu amei. Eu amei. Eu amei. Eu amei. Olha isso. Você sairia assim, Virginia? Acho que não. Não sairia assim. Eu não sairia não, mas... A pessoa ia ficar com medo de mim, eu acho. É muito bizarra essas lentes. Mas enfim. Eu tô gostando de experimentar. Das três, qual vocês gostaram mais? Meu, a primeira ficou, tipo assim, uma pessoa normal, né? Uma pessoa normal, não. Aquela é a pessoa normal. Agora das duas bizarras. Ah, e a rosa. Porque a rosa tá entre o normal e o tá causando, entendeu? Essa daí tá muito forte. Tá muito forte. É aí que eu achei, né? Não tem jeito com o olho desse. Tá doido? Vocês vão comentar aí qual vocês gostarem mais, tá? Agora eu vou tirar e aí eu volto com a próxima. Galera, voltei aqui com a lente vermelha e eu descobri que um olho é vermelho e o outro é a Pokébola, véi. Do Pokémon. Choquei, choquei, choquei. Eu vou colocar vermelhona primeiro. Depois eu coloco a do Pokébola. Choquei, gente. Gente, se vocês deixarem muito like, muito like, sabe o que eu vou fazer? Eu vou trolar alguém com esse olho. Acordar assim, sabe? Do lado de alguém com esse olho. E agora o Pokébola. A Pokébola. Eu tô muito ansiosa pra colocar Pokébola. Juro. Quando eu falo pra vocês que essa loja só tem lente muito top, véi. Sério. Eu vou pedir mais lá. Se vocês gostarem. Olha só. Agora eu vou colocar nesse olho. Gente. Gente. Parece um androide, meu. Mano. Mano. Um seborno. Mano, juro. Desse olho aqui eu não enxergo nada. Gente. Mano. Caraca, eu amei essa. Ficou massa demais, véi. Eu acho que todo mundo vai escolher essa. Eu acho que todo mundo vai escolher essa. Eu não gostei nem como é que eu vou tirar essa daqui daqui. Nossa, mas eu amei. Sério, eu amei essa. Eu amei. Eu amei. Por favor, deixa muito like pra eu continuar trazendo lentes bizarras. Pra eu continuar fazendo esses vídeos, gente. Sério. E vai lá seguir a loja que me mandou também. Pra ela continuar me mandando. Pra eu continuar fazendo esses vídeos pra vocês. Olha isso. Nossa, que loucura, véi. Amei essa. E agora eu tô indo pra última. Que é a branca. De teia. Essa é bizarra também. Eu tenho até medo. Sério, essa eu tô com medo. Por isso que eu coloquei ela por última. Porque eu tô realmente com medo. Eu não sabia que essa aqui era do pokebola também, né? Vou tirar essa daqui. E aí eu já volto pra gente colocar a branca. Gente, tô aqui agora com a lente branca. Mano, a nossa última lente bizarra. Eu tô bem apreensiva. Porque, sério, desde o início eu achei que ela era mais assim. Porque, mano, ela é branca de teia, sabe? Tipo... Não faço a mínima ideia de como ela vai ficar no olho. Nunca vi ninguém usando. Não é de teia. É bolinha, véi. Sinistro, mano. Parece do Jason. É de peixe morto. Credo! Mentira, é? Agora é a hora. Oh my... Oh my God! Gente, sinistro. Calma, sinistro. Essa é a mais sinistra. Essa é a mais bizarra. Gente, eu tô... Olha. Gente, eu tô enxergando tudo... Enxergando melhor do que o pokebola. Eu virei profissional da... Gente, eu não tô enxergando nada. Eu tô enxergando que nem abelha. Que nem abelha não, que nem aranha, eu acho. Muito sinistro. Essa é muito bizarra. Tipo, a rosa, eu enxergava do lado rosa. Azul, do lado azul. É porque a bolinha é preta, eu acho que faz enxergar. Essa aqui tampa tudo, uai. As normais ainda tem uma bolinha assim pro seu olho encaixar, né? Essa aqui não. Essa tampa tudo. A pokebola também tampou tudo. A pokebola não enxergava nada. E essa aqui eu enxergo tudo, tipo, bolinha, véi. Caraca, olha isso. Eu posso fazer uma troca com essa. Imagina eu acordar assim. Vampira. Gente, a pessoa fala isso. Meu Deus, gente, eu tô chocada. Eu vou encerrar o vídeo até assim. Eu vou encerrar o vídeo com essa lente, porque essa lente aqui pra mim foi tudo. Tudo! Eu vou soltar meu cabelo, pera. Finalizar como se tava no curso. Então foi isso, gente, o vídeo de hoje. Se vocês tiverem gostado desse vídeo ou provando lentes bizarras, é só deixar muito like. 100 mil likes e comentar aqui o que vocês querem. Se vocês querem parte 2 ou se vocês querem que eu faça a trollagem. Fechou? Ativa o sininho, sai vídeo toda terça, quarta, quinta e domingo às 7 horas da noite. Não se esqueça, toda terça, quarta, quinta e domingo às 7 horas da noite. Se inscreve no canal, estamos rumo a 5 milhões. Então vai, se inscreve, compartilha com todo mundo, pra todo mundo se inscrever aqui, pra gente bater essa meta o mais rápido possível. Fechou? Me segue no Insta, o arroba Virginia. Lá eu tô online 24 horas por dia. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar de me acompanhar lá por lá também. Ai, nossa, tô até chorando, gente. Sério, pra mim foi uma vitória ter conseguido colocar esse aqui tão rápido. Eu pensei que ia ficar, ó. Ai, mas tô muito feliz que eu consegui fazer esse vídeo. Então é isso, deixa muito like. Um beijo. Obrigada por terem assistido até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau!